Olha, vai trocar a torneira de casa? Bota um desse aqui novo, que o antigo que tiver lá vai estar ressecado e vai vazar, tá? Tá novinho, ó, tá flexível. Com o passar dos anos, ele fica meio ressecado, entendeu? A textura dele muda. Se você tentar tirar ele e colocar de novo, vaza, tá bom? Então vamos aqui, ó. Primeira coisa, ó. Essas duas peças aqui, ó. Tá bom? Essa aqui vai entrar ali do buraco aqui, ó. Que já foi feito lá na marmoraria, tá? Esse aqui é o anel de acabamento. Ó. Viste? Viste? Deu, ó. Isso. Agora, a gente vem com a criança. Pronto. O próximo passo é esse aqui. Pessoal, tem gente que... Leigo, não sabe. Diz que ele colocou uma fita teflon pra tarrachar isso aqui. Isso aqui é o seguinte. Veja. Pessoal. pse. into. É. E aí. Essa borrachinha aqui é o que dá o aperto, entendeu? Quando você atarrachar, quanto mais você rosquear, mais ele vai pressionar a borrachinha e não vai vazar, ok? Agora vamos lá para debaixo da pia. Fiz dois ajustes, ó. Aqui e aqui. Se essa borrachinha ficar trepada aqui dentro, vaza. É aí que muita gente mete cola, mete fita teflon, não precisa. É só ajustar essa borrachinha preta aqui dentro. Vamos ficar debaixo da pia agora. Ok, galera. Então vamos para a instalação do rabicho. Rabicho nada mais é, ele é conectado aqui na entrada aqui da torneira e na saída da parede. Para a saída da parede, eu vou precisar, ó, do nípel. Aqui leva fita, ok? Aqui leva fita. Vamos botar a fitinha aqui. Essa parte ali, ela não pega borracha de vedação, entendeu? A conexão que eu coloquei ali, uma luva com uma saída de latão, aquela luva azul que é reforçada. Isso. Isso aí. Ok? É, por precaução. Por precaução, eu coloco uma veda junta. Entendeu? Sempre carrego comigo. Ok. E aí E aí Pessoal, evitado a peça entrar chanfrada, tá? Dificilmente vai ter pinga-pinga ali. Isso aqui é dois pontos de vazamento, ó. Pode vazar aqui, pode vazar aqui. Vai depender, ó, de estar bem centralizada essas borrachinhas pretas, entendeu? Não consigo me acomodar aqui. Tem um malabarismo, então, aí... Ótimo, ó. Confere, tá? Se ela está na posição correta. 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 Vamos lá. 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 Isso aí. Agora vamos para o outro aqui. O outro aqui, ó. Vamos lá. Ela espanou do lugar.